Então, atenção, partida para o sétimo páreo, partida boa, principalmente para a mais ligeira, que já tira um corpo de vantagem para a Shelly and Fraser, correndo em segundo, em terceiro, vagando frente ampla, sendo forçada pela Madame Sinha, depois com a Intergalática, Abelinha, Boa e Guapa, até a vaga certa. 800 para o disco, a mais ligeira, 2 e 3, 4 corpos de vantagem para a Shelly and Fraser, correndo em segundo, em terceiro, Madame Sinha, em quarto, frente ampla, quinto, Intergalática, sexta, Abelinha, sétima, Boa e Guapa, última colocação para a vaga certa. 600 para o disco e segue na ponta, a número 7 de A Mais Ligeira. Lá por fora, Madame Sinha vai forçando a segunda colocação sobre Shelly and Fraser, contorna a cor do Bachop, entram pela reta final e a ponteira é a mais ligeira, Shelly and Fraser achou boa passagem, Intergalática também. Madame Sinha bota do lado, domina a Madame Ligeira, vai dando por cumprida a sua missão. Madame Sinha e a ponteira têm um corpo de vantagem lá por dentro, insiste, Intergalática é bem aberta, a número 2 de Frente Ampla, Frente Ampla vai botando do lado e vai dominando, vai tirando vantagem, em segundo, Intergalática, volta, Intergalática, Intergalática, bem aberta, Boa e Guapa, na ponta, Intergalática, Boa e Guapa, vem Ligeira para cima dela, Intergalática e Boa e Guapa, brigam as duas, Intergalática, Boa e Guapa, cruzam a faixa final. Em terceiro... Obrigada. Obrigada.